O que é o Senhor? O quinto dia de cirurgia Tamo junto O doutor liberou pra... Pra uma saídinha Por que que libera ela, ela já fica, tá vendo gente, ah? Não, mas claro Será que ela pôs um cropped, mas ela pôs um... Ficou aminhando levemente, né? A passos lentos A passos lentos E é isso, mas na igreja mudou a dor de barriga tão grande O óculos O viório me cagar O óculos Antes ela chegar vai dizer Água com gás e o sumo de limão à parte, por favor Agora isso não pode mais O seguinte Rigorosamente Todas as orientações do pós-operatório Pra ser o mais leve E rápido possível E água gaseificada Refrigerante Bebida alcoólica Nem pensa Bebida alcoólica Bebida alcoólica Que já faz isso aqui, né? Não faz parte Da minha rotina Deixa eu botar aqui o óculos do professor Vamos ver se come o óculos do professor aí Espera aí Deixa eu tirar isso Isso aqui, deixa eu ver Olha o do professor Ó o óculos dele Ele prestou pra nós É bonitinho esse óculos Aí pedi uma saladinha Arroz com brócolis E um filézinho de peixe Feito no forno Pra não ter nem nada de gordura Pode nem cheirar a gordura Ai, queria tanto batata frita Um chocolate Nhami, 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 nhami Nhami, nhami Chama o pessoal pra alunçar, beijinho Vamos comer Pois é, tudo caro O jeito é nós orar em inglês Pra ver se recebe em dólar Vai, papai Pra isso na letra J Eu já falei jamais Mas eu falei jamais que Japão Não, tem outro Tem outro Vai, papai É o tempo de Deus, eu acho Acho que no Salomão Eita, eu já sei também Tem nove letras Cala a boca É Eu falei já boatão dos gararapos E o Jalegnoel Já boatão É, eu acho que Moisés E aí, papai Vamos lá Cinco Quatro Três Dois Um Jordânia Aí, Jerusalém, né? Jerusalém Jordânia 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 era O amigo minha Lá do Cariri Jordânia Raflésia Jordânia Raflésia Cadê Jó, hein? Que saudade, Jó Jordânia FGHIJ Já foi A, D, 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 Z, J, J J, aí tem J, K J, 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 K White White Quinte 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 Mas pode também ser escrito com K, não é não? Não Na falta do Q, escreve com K Quinte 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 é um Guaraná, meu filho Não Não, não vê não Quinte 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 Não, 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 não é justo. Não é justo. Não, que boa. Onde é que tá aqui? Ai, meu Deus, vai, me ajuda. Deixa eu ver. Nome de país com a letra K. Kiwi. Agora nessa rodada vai ser pessoa, lugar, objeto e o que mais. Vamos dar um prêmio pra quem ganhar. Pessoa, lugar, objeto e carro. Valendo 10 reais. Pra quem ganhar a vida. O que é isso? O jogo. Não, também vamos, não venha forte não, viu? Sobre um portal DEP Bernatel, pode ir. Vamos lá. Todo mundo quer jogar. Vamos lá. Adesanha. A, B, C, D, E, S, G, H, I, J, K, L, N, N, O. Pessoa com O. Osval. Osmar. Osval. Lugar. Olinda. Olinda. Olinda, é mesmo Olinda. Olinda em Recife. É porque assim você pegou o... É. Olinda. E objeto. É. Óculos. E carro. Carro. Ovo. Eu tô no lugar ainda. Porque quando eu tinha um fone de cá eu dizia esse carro é um ovo. Não, não dá pra ser com tudo isso não. Porque sou eu ninguém pode negar. Mamãe é a boa companheira. Mamãe é a boa companheira. Mamãe é a boa companheira. Ninguém pode negar. Tetei caiu aí antes que ela chora. Ela saia a gente, tá, né? Ela esqueceu. Ela até esqueceu que ele ia chorar. Se ninguém olhasse pra mãe, ela não ia chorar. Ia. Ia. Eita, Tetezinha. Ó. Ei. Olha aí, ó. Sono. Você não participa de live, não. Quebrou, senhor. Só que ele tá jantando hoje mexidão igual o pai dele. E quem fez? E eu fiz, né? Quem fez? E esse mexidão aqui fui eu que fiz. Aquele aqui tu que fez, moleque bicho. Moleque, ela joga por Deus. Ele faz a comida. Quem fez? Ela joga por Deus. É o que fez. Aí eu fiz o ovo. Eu fiz o ovo. Eu fiz o ovo. Apenas o ovo. Olha como ela é sabida. Aí esquenta o cusco. Olha o cusco. Eu fiz o ovo e peguei e misturei com a carne. A galinha. Quem fez o ovo? Foi a galinha. Eu fiz só mexer, dona Thaína. Depois só mexer. Quem fez ovo a galinha, mulher? Tá, eu vou dar. Peraí, tá, mulher. Eu tô lá, Rubinho. Tu tá sem calcinha? Tô de calça, mulher. Do jeito que eu emagreci, eu ainda tô. Eu perdi um quino, mas eu ganhei um quino, mas eu já perdi. Aqui, meu filho. Olha a Rosalinha. Deixa eu ver a maquinha de biquíni. Não, não tem mais não. Acabou. Minha neta. Sou crente, não faço mais bronze. Minha filha, que é que a gente tá quente. Eita, manhinha fofoqueira, viu? Eu não, mulher. Ah, 10 minutos que a mulher chegou, ela já falou da vida de todo mundo. Filmi ela. Manhinha, mulher. Pelo amor de Deus. Que coisa feia. Mulher dessa idade. Sabe quem fez tudo no mundo. Eu nunca vi. Pare com isso, mulher. Não. Não.